O plenário vai se acalmar, presidente, quando eu justificar a minha fala como líder, que não vai ser assim tão longo. Para reafirmar a posição do meu partido, de alguns partidos que nos acompanharam na votação dessa MP, a medida provisória não traz solução inovadora para evitar o dito represamento de perícias, observado em algumas agências do INSS. Ao contrário, retoma procedimento adotado na década passada e que deu causa a uma explosão nos gastos da Previdência, principalmente em razão da dificuldade de controle da atividade por parte da autarquia previdenciária INSS. A própria INSS, alertando para o desazer dessa sistemática, reconhece que de 2000 a 2005, quando implantada a terceirização da perícia, verificou-se um aumento acima do normal na concessão do auxílio, doença, subindo de 2 bi para 14 bilhões em 3 anos. O processo de estabilização desse aumento somente ocorreu após a criação da carreira dos peritos no ano de 2004. Ou seja, retomar a terceirização, como aconteceu no passado, pode comprometer a saúde financeira e atuarial do Fundo de Previdência, além de promover o esvaziamento da carreira de médico perito, já que a medida não prevê, suficientemente, limitações na contratação de entidades que prestarão os serviços de perícia médica. Presidente, só para marcar o discurso, o posicionamento, vamos votar. A minha fala aqui também é para pedir ao presidente que nesse destaque, que é a proposta do PSB, a gente faça a votação simbólica, porque o nosso destaque era uma sequência a cancelar, a tirar da MP a terceirização da perícia. Como nós não tivemos sucesso no destaque proposto pelo PSDB, o nosso destaque traria, já que tem um inciso na nossa proposta, onde o INSS, o perito do INSS, faz a fiscalização da perícia terceirizada e eu acredito no PT agora que a presidente Dilma, deputado Zaratini, vai vetar todo esse processo e fazer de uma outra maneira, racional, mas mantendo o controle da perícia com o INSS dando dinamismo. Por isso, a nossa proposta, já que o nosso destaque não consolidou um destaque anterior, uma sequência, venho aqui nesse momento sugerir ao presidente que faça uma votação simbólica, todos nós votemos sim, para mantermos o texto. Essa é a proposta do PSB, da sua liderança, senhor presidente.